João Leite e Sargento Rodrigues, remotamente o deputado Cássio Soares, líder do bloco, a quem a gente agradece a sua presença. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Presidência informa o recebendo das seguintes correspondências. Oficio Alex Chiodi, presidente da Câmara Municipal de Contagem, Oficio Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 10.078, 10.080, 10.081, 10.082, 10.087. Oficio Sra. Luziana Viana de Salles do Mundo, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 10.083. Oficio Sra. Henrique Caputo Rezende, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 10.084. Oficio Erlon Dias do Nascimento Botelho, chefe de Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 10.085. Oficio Edgar Esteve da Silva, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.086. Oficio Rogério Greco, Secretário de Estado, da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 10.088. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimentos. Requerimento 10.925, turno único, requer que seja encaminhada ao presidente da AcelorMittal Brasil, em Belo Horizonte, pedir informações acerca das rotas de fugas construídas pela mineradora para as comunidades localizadas abaixo da barragem Minas Serra Azul. Requerimento também da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja encaminhada ao presidente da AcelorMittal, em Belo Horizonte, pedir informações acerca do plano de descomissionamento da barragem da Minas Serra Azul. Requerimento 10.928, requer que seja encaminhada à AcelorMittal, a Usina, Siderute, Minas Gerais, Usiminas e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, pedir providência para que seja mantido um canal permanente diário com a população do município de Itatiaio Sul. Também requerimento da Comissão de Direitos Humanos, 10.929, requer que seja encaminhada à Defesa Civil de Itatiaio Sul e pedir informações acerca das rotas de fogo construídas pela mineradora AcelorMittal. Já, mas são outros. E aí tem que vir para cá por causa da Defesa Civil. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, da Comissão de Direitos Humanos, como vota o deputado Cásso Ares. Obrigado. 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 A presidência solicita ao deputado Cássio Soares que possa ligar o seu microfone para a votação dos requerimentos. Bom dia. Pois não, presidente Rodrigues. Deputado Cássio Soares, apresentamos aqui os requerimentos de segunda fase, quatro requerimentos da Comissão de Direitos Humanos. São pedidos de providência em relação à mina de Serra Azul. São todos pedidos de providência. Como vota a Vossa Excelência os requerimentos 10, 925, 10, 927, 10, 928 e 10, 929? Voto favoravelmente aos requerimentos citados, presidente. Obrigado. Como vota o deputado João Leite? Voto sim. Esse presidente também vota sim. Importante estar aprovados os requerimentos. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando os requerimentos de minha autoria em pauta. Assumindo o comando dos trabalhos, coloque em votação o requerimento número 10, 10, 934, 2022, requer que seja formulado voto de congratulações com os policiais militares responsáveis pelo levantamento e atendimento ao Redis, o número do Redis, que resultou na prisão de autor do crime de roubo e latrocínio pelos relevantes serviços prestados à população de Sabinas, demonstrando compromisso, responsabilidade e comprometimento. Requerimento 10, 944, requer que seja formulado voto de congratulações com o investigador de Polícia Civil, Alan Mack, Geraldo de Souza, pelos relevantes serviços prestados à Diretura de Logística, Patrimônio e Manutenção da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Requerimento 10, 948, 2022, requer que seja formulado voto de congratulações com a primeira tenente, bombeiro militar, Valquíria de Marilac, pelos 30 anos, efetivo serviço prestado à sociedade. Requerimento 10, 949, 2022, requer que seja formulado voto de congratulações com os bombeiros militares que prestaram os primeiros atendimentos a um recém-nascido e o necessário socorro à mãe, e os encaminharam ao pronto atendimento do Hospital Municipal, onde ficaram sob cuidados médicos. Estão em votação todos os requerimentos, cada um por sua vez, requerimentos de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Deputado João Leite, vota sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o líder deputado Cássio Soares? De igual modo, voto sim também, presidente João Leite. Muito obrigado, líder. Portanto, com os votos favoráveis, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Sobre a mesa... Ou melhor, deixa eu passar para a terceira fase aqui, deputado João Leite. Passa-se a terceira fase da aula do dia e compreende o recebendo discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada e delegada Cheira. Primeiro, o requerimento é que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo providência, para garantir o maior efetivo policial no município de Pedra Dourada, tendo em vista que, recentemente, quatro policiais militares foram transferidos para aquela localidade e apenas dois ficaram em Pedra Dourada, tendo o município ficar desguarnecido de efetivo policial após as 17 horas dos dias de semana e aos finais de semana, já que o plantão dos policiais que atua na cidade é de segunda a sexta-feira. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, também da deputada delegada Cheira, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para convocar os excedentes do concurso público de soldado da PMG, tendo em vista a receita e desistência que ocorreram no curso de formação. Em votação, os requerimentos da ilusa deputada delegada Cheira, como vota o deputado João Leite. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cássio Soares. Voto sim. Esse presidente também vota sim. Importante, está aprovado os requerimentos. Faça, presidente, o trabalho do deputado João Leite, uma vez que nós temos requerimento que para apresentar... Tem a palavra a vossa excelência. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de providência para a reativação imediata da sede da 94ª CIE Tático Móvel do 28º BPM, que atendia os bairros Cidade Nova e Una, Canaã e Novo Horizonte, a cidade de Unaí. Ressalto-se que aproximadamente 25 mil pessoas deixaram de contar com apoio imediato à Polícia Militar naqueles bairros, com a desativação da referida unidade, o que vai de encontro com as premissas elementares constantes na Lei Federal 13.675, de 2018, que criou a Política Nacional de Segurança Pública. O segundo requerimento, seja realizada visita técnica da Comissão de Segurança Pública ao comandante-geral da Polícia Militar, em Belo Horizonte, para tratar sobre a desativação da 94ª Companhia Tático Móvel do 28º BPM da cidade de Unaí, que deixou aproximadamente 25 mil pessoas ser um apoio imediato à Polícia Militar nos bairros Cidade Nova e Una, Canaã e Novo Horizonte, na cidade de Unaí. Senhor presidente, deputado Cásso Soares, este outro requerimento, eu gostaria de compartilhar essas informações com vossas excelências. Acho que essa aqui precisa ter uma tensãozinha. Seja realizada audiência por para debater a concessão da licença ambiental para mineração na Serra do Curral para a empresa Taquariu Mineração S.A. Na 86ª reunião ordinária da Comissão da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, em 29 de abril de 2022, tendo em vista tratar-se de empreendimento minerário de grande porte localizado na cidade de Nova Lima e devido à proximidade com o Belo Horizonte, as intervenções típicas de atividade dessa natureza podem impactar não só o meio ambiente da região, mas seus desdobramentos podem se refletir diretamente em toda a população de seu entorno, notadamente em razão das tragédias criminosas recentes das barragas de Fundão em Mariana e Corre do Feijão em Brumadinho, aliadas ao fato de que o representante da empresa Taquariu Mineração S.A. no Cadarço Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, é o mesmo representante da construtora COVAN S.A., responsável pela construção do veaduto que desabou na Avenida Pedro I, nessa capital, no dia 3 de julho de 2014. Fatos esses que requerem atenção especial da Defesa Civil e, para tanto, requerem a convocação do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e que sejam convidados, representando a Defesa Civil Estadual e Defesa Civil de Nova Lima. Assim, por ser matéria relevante e inequívoco, contamos com o apoio dos ilustres colegas deputados. Eu queria apenas acrescentar ao requerimento que trata-se de uma votação de ampla repercussão no Estado, essa votação que aconteceu no Conselho, no COPAN. Durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado João Leite e deputado Carlos Soares, nós integramos a comissão junto, tivemos a oportunidade, deputado João Leite, de ouvir os integrantes do COPAN. E, pasme, porque durante a CPI, nós interrogamos os conselheiros. Nós tínhamos conselheiro que chegava para votar sem saber o que estava sendo votado. E isso nós conseguimos extrair durante os depoimentos dos conselheiros na CPI de Brumadinho. Então, nós tínhamos lá conselheiros que chegavam para votar e era perguntado ao secretário que presidiu o conselho. Informações também dão conta, deputado João Leite, que esse projeto foi para o núcleo de prioridade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e sem passar pelo Conselho. Para que o projeto vá para o núcleo de projetos prioritários, tem que ser votado no Conselho. E esse projeto de exploração da mineração não passou. Como nós temos aqui no histórico o proprietário da COVAN, que é o mesmo que fez aquele viaduto que desabou, e sob a ótica da defesa civil, sem falar da questão cultural, do meio ambiente, do impacto, a flora e a fauna, Vossa Excelência, deputado João Leite, liderou agora recentemente uma frente parlamentar em defesa aqui do parque, desse belíssimo parque aqui do Belvedere. Essa exploração com certeza vai atingir aquela região. Então nós temos que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. A Serra do Curral, além de estar do jeito que está, ela faz parte do cartão postal de Belo Horizonte. Nós temos aqui, inclusive, uma série de atos culturais que são praticados com aquela belíssima vista da Serra do Curral. Teremos impactos aqui de grande, teremos situações aqui ao explorar grande impacto, por isso, deputado João Leite, sob a ótica da defesa civil que afeta essa comissão, nós devemos realizar essa audiência pública o mais rápido possível. E, se for o caso, com base nesta audiência pública, aí sim podemos até propor a comissão parlamentar de inquérito, como já está até sendo colocada. Mas nós vamos ter informações mais, eu diria, mais seguras para nós podermos aqui estar falando da matéria com mais precisão. Bom, deputado Sargento Rodrigues, eu vou colocar em votação, mas antes só comentar junto ao líder aqui, eu creio que o parlamento no Brasil, ele vem perdendo o protagonismo dele. Escolhemos, ou são escolhidos, conselheiros de um conselho, esse conselho, muitas vezes de sete pessoas, ou quinze, ou trinta pessoas, esse conselho, ele substitui o parlamento do Estado. Imagine uma decisão como esta. Esta é uma decisão que tem que passar pelo parlamento. O conselheiro representa a população de Minas Gerais? O conselheiro representa? O líder, Carlos Soares, representa. O deputado Sargento Rodrigues representa? Eu represento. Agora, um conselheiro decidiu que o ponto mais amado, eu sou belo-horizontino, por Belo Horizonte é a Serra do Curral. Nós tivemos, alguns anos atrás, a escolha do lugar mais querido pelos belo-horizontinos. Estava lá o viaduto de Santa Tereza, que realmente é uma arquitetura belíssima, estava a Lagoa da Pampulha, de Neemeyer, mas o belo-horizontino, ele escolheu a Serra do Curral. Nós somos montanheses, nós somos da montanha. Como é que eles querem varrer do mapa a Serra do Curral, o xodó da população de Belo Horizonte? E o mais grave, nós temos que estar atentos a isso. Cria-se nessa casa fundos, escolhe cinco representantes e vão pegar aquele dinheiro e mandar para onde? Não passa pelo orçamento, que a Assembleia aprecia o orçamento do Estado. Então, nós estamos cheios de conselhos que, na madrugada, resolvem arrancar a Serra do Curral. E está aprovado? Não é possível. Então, é chamar a atenção para o Parlamento brasileiro, para o Parlamento de Minas Gerais. O Parlamento não pode abrir mão de suas responsabilidades. Qual é a responsabilidade? O Parlamento representa a população de Minas Gerais. Nós não podemos passar para um conselho, conselho de um fundo, conselho de uma política. Então, acompanhando o deputado Sargento Rodrigues no requerimento dele, e está em votação, passo para encaminhar a votação para o líder, o deputado Cásso Soares. Muito obrigado, presidente João Leite, presidente Sargento Rodrigues, colegas. Muito precisos nas colocações quanto a esse assunto. Eu apenas quero relembrar que, alguns dias atrás, a Assembleia Legislativa de Minas realizou uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico nesta sala, auditório José de Alencar, às 11 horas da noite, para discutir a possibilidade de exploração minerária da Serra da Moeda. E esse assunto foi amplamente explorado pelo governador do Estado, dizendo que a Assembleia estava reunindo às escuras, tarde da noite, para decidir um assunto de tamanha relevância. Curioso é que o Conselho de Política Ambiental, Copan, se reuniu até às 3 horas da manhã, e, no mínimo, 50% dos seus membros são indicados governamentais, são indicados pelo governo do Estado. Não ouviu o governador dizer nada a respeito dessa calada da noite, essa votação na calada da noite. Eu não digo isso para jogar pedra, conforme foi dito recentemente pelo governador, quanto a mim. Eu digo apenas para termos coerência. O que é errado de um lado é errado de outro. Então, nós estamos aqui para sermos coerentes e responsáveis. Assim como o deputado João Leite disse, nós estamos aqui para representar a população. Fomos votados, escolhidos, e temos o dever e responsabilidade de sermos coerentes, de trabalhar da forma responsável, entregando à população uma fiscalização correta, justa e honesta. Não há nenhum liberalismo, que eu defendo também a economia, o desenvolvimento econômico, mas a Serra do Corral, nós sabemos o seu simbolismo, representatividade para Belo Horizonte e para Minas Gerais. Então, acho que o assunto ainda vai render muito. Mas eu só destaco aqui que se reunião às 11 horas da noite era votação na calada da noite, o que significa, governador, uma reunião até às 3 da manhã para dilapidar um patrimônio natural, histórico, como a Serra do Corral? Muito bem. Eu queria só complementar. Tem uma diferença. O Copan decidiu. Um conselho tem o poder de decidir. A reunião de uma comissão aqui na Assembleia Legislativa não é terminativa, não. Vêm outras comissões, tem o plenário para ser ouvido. É diferente do que nós vimos nessa reunião. E o deputado Sargento Rodrigues foi lá no lugar também. Quer dizer, eles querem tirar trilhos históricos, um parque que a população usa, as noivas fotografam, as mães anunciam o sexo do bebê ali. Eles querem acabar para fazer uma avenida. O deputado Sargento Rodrigues já leu. O minério vai passar ali. O problema são para as pessoas que moram lá. Mas mais ainda, líder, Carlos Soares, é do Hospital Biocor, é do Hospital Vila da Serra, é do Hospital de Olhos, o doutor Ricardo Guimarães, que está ali do lado, eles querem passar caminhões de minério ali. É inaceitável. Está em votação, então, como voto o líder, deputado Carlos Soares. Voto favorável. Deputado João Leite, vota sim também. Como voto o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. E aguardo, então, o deputado Sargento Rodrigues, que tem ainda mais um requerimento para colocar em votação. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, deputado João Leite. É um requerimento. Queria agradecer o apoio do líder, deputado Carlos Soares. E muito bem lembrado, deputado Carlos Soares, a gente é atacado de forma, eu diria, leviana, pelo governador do Estado. Vossa Excelência colocou aqui. E o COPAN, esse famoso COPAN, que é esse conselho, que durante a comissão parlamentar de enquete de Brumadinho, votava, não eram nem as escuras, não, os conselheiros chegando para votar apenas com a orientação do secretário de meio ambiente. Ah, não, é para aprovar. Representantes, como aqui do próprio CREA, o engenheiro que estava lá, ao ser indagado por esse deputado, ah, não, eu segui a orientação do secretário de meio ambiente e perguntado se tinha lido as 120 páginas do parecer, não, não cheguei a ler. É assim que esse conselho vota as matérias e ainda mais de madrugada. Então, muito bem lembrado aqui pelo deputado Carlos Soares, a Assembleia é atacada por isso, e, no entanto, a Assembleia agora depara com essa situação aqui da Serra do Curral. Nós vamos marcar a audiência pública imediata, o secretário foi aqui convocado, e eu tenho certeza que nós precisamos esclarecer melhor em que circunstâncias essa votação ocorreu. E, se necessário, vamos convocar também aqui todos os conselheiros do COPAN. Mas, primeiro, nós faremos essa primeira audiência pública. Eu quero aqui aportar mais um requerimento, deputado João Leite. Eu tenho recebido diversas reclamações de policiais militares do Estado de Minas Gerais, algumas da região de Juiz de Fora, outra da região de Barbacena, em que policiais militares, em que os comandos locais não estão cumprindo a carga horária de trabalho. Não estão cumprindo a Lei Complementar 127, aprovada por essa Casa, que definiu em 40 horas semanais. E aí, deputado João Leite, nós já chegamos a fazer, durante o governo passado, à época o coronel Winston, era o coronel comandante da primeira região aqui na capital, esteve em audiência pública, e muitas vezes alguns comandantes, por iniciativa própria e não por orientação do comando geral, faz uma escala completamente diferente daquela que está prevista na lei. A lei fala em 40 horas semanais, ela não fala que a escala será mensal, aliás, não existe cargo horário mensal em toda a legislação. Se a V. Exª pegar lá a primeira, o artigo 7º da Constituição Federal, fala que o trabalhador terá uma escala de 44 horas semanais, isso no texto da Constituição da República. Todas as leis que envolvem todos os servidores públicos e todos os poderes de órgão do Estado, todas as escalas de serviços são semanais. Mas, infelizmente, em alguns lugares, em alguns comandos, de formas isoladas na Polícia Militar, têm persistido em querer fazer a escala mensal. A escala não é mensal. O legislador disse que a escala é semanal, a carga horária é semanal. Se a carga horária é semanal, a escala tem que ser semanal. E aí, num cômputo dessas horas, acaba ficando. Também reclamações do comando de policiamento rodoviário. Comando de policiamento rodoviário. A forma que as escalas estão sendo feitas mais parecem uma forma de castigo do que propriamente o cumprimento da lei. Então, é um pedido de providência ao comandante-geral da Polícia Militar para que as escalas da instituição respeitem não só a Lei Complementar 127, mas que as escalas sejam feitas de forma semanal e não mensais, como tem sido feita de forma distorcida. Então, o comando de policiamento rodoviário, comando, tem praticado escalas que prejudicam, mas parece uma punição do que um cumprimento da lei para atender. As diversas reclamações têm chegado de escalas, elas precisam ser levadas ao comandante-geral da Polícia Militar para que ele venha uniformizar, deputado João Leite. O que nós queremos é que o comandante-geral da Polícia Militar venha uniformizar e dizer que é o próprio comando. Nós temos aqui um PLC 75, que vai passar por essa comissão, deputado João Leite, e nós não vamos permitir, vai ser a hora da gente ter que escrever em letras bem claras e de que forma essa escala deve ser cumprida pela instituição. Como legislador, deputado João Leite, eu aprendi uma coisa aqui, vossa excelência, o deputado Castro também, a gente sempre tem o zelo de não fazer um detalhamento maior da lei para não engessar o executivo. Mas, em certas circunstâncias, é o contrário. A gente precisa detalhar melhor na lei para que a lei não seja distorcida ou que alguém deixe de cumpri-la da forma que ela deveria, como é o caso, deputado João Leite, de uma luta que eu e vossa excelência travamos aqui nessa situação da transferência do cônjuge, sendo ele servidor público do mesmo ente do próprio Estado. Então, fica aqui esse requerimento, o requerimento que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que as escalas de trabalho das unidades da instituição militar de todo o Estado, respeito disposto na Lei Complementar 127 de 2013, que estabelece 40 horas semanais, especialmente localizadas no inteiro do Estado, e que realizam o cômputo mensal das horas de trabalho. Ou seja, na verdade, que a escala deve ser feita, eu vou pedir que o nosso consultor, o doutor Matheus, que acrescente o requerimento, que as escalas devem ser feitas semanais, obedecendo a determinação da lei, que é 40 horas semanais. Se é 40 horas semanais, que façam a escala por semana, e que o comando da Polícia Militar possa produzir uma nova resolução, fazendo detalhamento, para que os comandantes das regiões, de batalhões, companhias e pelotões, possam ter um procedimento uniforme, para que não haja o descumprimento da lei, o afronto à lei, e que as escalas de serviços, e eu gostaria, doutor Matheus, que o senhor colocasse isso, que as escalas de serviços obedecessem o comando da lei, que seja semanal, e que elas não fossem utilizadas como forma de punição velada dos policiais militares em Minas Gerais. Deputado João Leite, esse é o requerimento. Em votação, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, como vota, sua excelência, o líder, deputado Cássio Soares. Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim também. Sua excelência, o deputado Sargento Rodrigues, como vota, excelência? Voto sim, presidente. Portanto, com os votos, está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Carlos, alguma coisa? Tranquilo, João? Certo? Certo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária da comissão, conforme a publicação. estão encerrados os nossos trabalhos. aqui. Obrigado.